Seja bem-vindo a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com os Elfos Nobres, que é a última facção que falta junto com a Bretonnia pra até que a gente possa renovar todo o ciclo com todos os outros senhores que eu ainda não fiz. Então, o senhor dos Elfos Nobres que ganhou a votação foi o Alif Anar, então é quando a gente vai jogar. Lembrando que eu vou cobrir a história da facção primeiro antes de ir pra história do Alif Anar, que eu sempre faço isso. Mas provavelmente também eu faço o vídeo à parte da história dos Elfos Nobres, pra não ter que ficar toda vez que eu for jogar com um senhor novo dos Elfos Nobres. recontar toda a história da facção, eu posso simplesmente falar umas curiosidades e tal. Então, vamos lá. O nosso crime adequado é deserto, a gente tem que eliminar personagens marcados pra morrer, que concede diversas recompensas. Temos defesa corpo a corpo mais e menos 5 para todas as unidades ao defender. Ataque corpo a corpo mais 10 durante emboscadas, linha de visão mais 25%, duração de recrutamento global menos 1 turno para todas as unidades. Então, temos aqui duração de recrutamento global menos 1 turno para todas as unidades, chance de sucesso da emboscada mais 25%, manutenção menos 50% para unidades de sombrehenses, que eu acho que são esses aqui. É. Tá, e temos aqui o esquema de influência, espionagem, que a gente consegue enxergar as pessoas pelos acordos comerciais. E essa força marcial aqui, que é um atributo que os Elfos têm, que é esse aqui. Que enquanto eles estiverem lutando e estiverem com a vida superior a 50%, eles ganham 12 de defesa corpo a corpo e 2 de ataque corpo a corpo. Nós vamos jogar no muito difícil, tanto batalha quanto campanha, então bora lá. E a campanha do vórtice, porque eu ainda tenho que zerar com os Elfos Nobres da campanha do vórtice, então eu vou aproveitar para fazer essas conquistas já aqui também enquanto eu jogo. Quem são os Elfos, um enigma para os homens e os Dwarfos, que conhecem os Elfos Nobres da campanha do vórtice. Então, está onde está o vórtice, um parágico criado pelos velhos. Mas quando as portas estelares se desmolaram, os Dêmonos se desmolaram o espionamento morto. Tudo foi perdido até que Anerion, o defender, se desmolou. O primeiro reino fênix que desmolou os Dêmonos. Com o apoio do arco-mago, Calador dragou ele. Foi Calador e seus Elfos nobres que criaram o grande vórtice. Um brilhante-não que desmolou a magia excessiva, com o demônio. Um brilhante-não que desmolou a magia excessiva, com o mundo purgou o caos, os Elfos levam a se tornar-se guardiãs e prejuízes. O Dêmonos com os Dêmonos com os Dêmonos com os Dêmonos. O Dêmonos com os Dêmonos com os Dêmonos com os Dêmonos. O Dêmonos com os Dêmonos com os Dêmonos. Se você quiser. Essa lua está agora além de nós. Eu sugiro um ritual de escravo no pool de Issham. Ele pode nos dar a resposta. Essa lua precisa de fragmentos de caixas de fogo. Mais do que nós temos. Então nós achamos mais. Se inscreva-se no ritual, Loremaster Tellarion. Você vai ter os fragmentos. Eu vou começar a procurar em Lustria. Lustria? Meu irmão vai procurar aqui, em Elf-1. Por que você importa tanto sobre o maior mundo? Por que você não? Estou aqui, irmão. Protegue a Elf-1. Mas eu venho além de suas bordas. E enquanto você medale em continentes longe de longe. Eu vou garantir que você tenha uma casa para voltar. Busquem a resposta ao redor do mundo. Ou reúnam-se com o Finubar em Lothrin. Ali e Fenar nunca atenderam a esses dois. Não creio que haja motivos para começar agora. No entanto, uma coisa é certa. A Ultron está em perigo. E o Vortus está enfraquecendo. O Rei das Sombras precisa remediar esse assunto para impedir que ocorra outra ruptura. Enquanto isso, no norte, a Espadra de Caine convoca o coração gelado dele. A Ultron está em perigo. A Ultron está em perigo. Mas também o Stokreia de força. Não deve ter caído nas mãos erradas. Os Drukiis têm mortos e enslaído o Aesop por muito tempo. O dia de reconhecimento está agora. Freia as escadas. Freia meu nome. Alif-1. Beleza, palestrinha, vamo lá Primeiro jogo, o jogo deles As cabeças de quem traz guerra e destruição para Nagariff São spoilers deveras valiosos Ganha influência e recompensa ao matá-los Antes que novos alvos sejam estabelecidos Primeiro alvo aqui temos essa Shakara aqui Quase Shakira E a irmã gêmea dela que é a Nolese Nelose, sei lá Kagerosha aqui tá mais perto Primeiro tem que pegar a providência inteira aqui Como sempre, essa estratégia Se o jogo deixar eu clicar nas coisas seria ótimo Vamos vim pra cá primeiro Eu nem precisaria lutar essa aqui Mas essa primeira batalha da campanha A gente sempre tem que lutar pra dar aquela olhada no senhor e tal Então vamo lá Ok, não temos magia Esse sombrehuntes aqui tem a habilidade de se espreitar Então eles são ótimos Tem esse mestre emboscador também Que ela se movimenta se ocultando em qualquer terreno E pode tirar em qualquer direção mesmo enquanto corre Então é uma unidade muito boa pra você colocar na linha de frente De frente sim já, de cara Bom, Alife Anar eu não vou jogar lá na linha de frente Vou colocar ele junto com a infantaria aqui Arqueiros fiquem aqui Alife Anar pode ficar aqui na frente Águia pode ficar aqui mesmo Tá, vamo vindo um pouco pra cima aqui Vocês já podem vindo pra cá Mire aqui nos cristais negros deles Posso fazer o clone do Alife Anar aqui Não dá dano nenhum Mas É bom pra ter que apalhar os inimigos Achando que eles podem Matar você Águia vem pra cá Só que o clone some assim que ele toma um dano Tá, piqueiros Vamo aqui pra cima da galera Chega aí Águia e vim brigar aqui com As espadas soturnas deles Eu tô usando o mod uniforme também pros elfos nobres Então Usando o tá com as cores das facções Tá bem Diferente Das outras Das normais Também tem mod uniforme aí pros elfos negros Quanto mais variedade na cor das facções Ele vai ficar mais legal no campo de batalha Então você vai enfrentar tudo da mesma cor Ficou horrível Galerinha aqui tá resistente até né Uma batalha sem senhor Ainda tão lutando Apanha de todos os lados Dá uma olhada de perto aqui no sombrehantes Que eu não olhei Na verdade bem bacana E acabou Beleza Eu podia ter resolvido Mas a primeira batalha é sempre legal A gente lutar Beleza 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 Pegamos uma bandeira aqui Só esperar pra ver qual que é Estandarte da navalha Ele dá dano perfurante Coloca uns piqueiros aqui Acho que vai ajudar um pouco eles na linha de frente Vamos ocupar esse aqui Afinal eu quero a província inteira Mantenha a controle de uma província Diretamente no meio de vassalos e aliados militares A ralé dos elfos negros está sendo teimosa Majestade Estão protegidos Por aquela fortaleza gigante Mas você irá abalar até os alicerces que eles ergueram Expurgue os drut da província Essa terra não será mais deles Não mesmo Porque agora a gente chegou aqui com dois pé no peito Opa Aparentemente Eu estou usando um Esqueci de falar Estou usando um mod de unidades expandidas Aqui para os elfos nobres Então vocês vão notar que tem muita unidade diferente aqui Começando aqui que já temos uns piqueiros Que não são piqueiros São guerreiros de espada e escudo Aqui deixa eu ver Tem os Talons of Thor Kaleda Que é do Steelface Uma unidade de arqueiros Deixa eu ver Guarda marinha Guarda marinha A guarda espiral de Thor e Virese Essa aqui é nova também As lanças de Dabarlock Sentinela de Astario As águias do céu Os andadores da névoa de Virese Guerreiro das sombras Normal Ok E aqui o que temos É uns de prata É uns de prata Esse aqui um deles Esse aqui já tinha Normal Aqui Os cavaleiros de Thor Gaval Os montadores de grifos Eu não sei se as unidades da maioria delas são baseadas na história Mas é legal que tem bastante variedade Montadores de águias Os protetores das montanhas de Anul Aqui Que temos aqui Fênix normal Uma fênix arcana Não sei a diferença dela Acho que ela é a mistura das duas fênix aqui Ou não Não Uma guarda fênix Normal Guarda dos portões Já tinha também Irmãs de Avelorn Sombra errantes Arqueiros Ok Se eu não me engano Também tem uns Príncipes degacônicos Desmontados Só que eu acho que deve ser Por construção de marco Então Só ir em outro lugar Sempre aquela demorinha Para abrir os menus Primeira vez Vamos colocar Patrulheira em marcha E Flechas teleguiadas Por enquanto Eu poderia recrutar no global Aqui também Mas vai gastar muito dinheiro Não vale a pena Bom Aqui já desbloqueiria Umas tecnologias Só vai ter nível 3 mesmo Então tudo bem Construir aqui Sal Acho que vou deixar para depois Pináculo Guardição Também acho que dá para deixar para depois Esse aqui vai aumentar o momento de campanha Só que é melhor construir em cara onde car Todas as funções aqui São de nível 3 Guarnição Acho que seria mais ideal agora Vamos de guarnição Quase que sim dinheiro Mas está tudo certo Vamos lá Os elfos nobres Ou os azur Como eles se chamam São uma das raças mais anciãs E poderosas Das civilizações mortais Dentro do universo de Warhammer Morando numa região cheia de névoa Num continente de ilha Localizado no centro do grande oceano Os elfos nobres de Ultuan São uma nação orgulhosa e poderosa De guerreiros Muito habilidosos Muito habilidosos Tá Carão de car Aqui ainda não é Não é mais minha província Aqui é Beleza Também para cá Vamos pegar mais fantaria aí Vamos pegar Uma de cada aqui E acabou o dinheiro Deixa eu ver Acho melhor então Pegar mais um pequeno Mais um arqueiro Quanto mais arqueiros Para a gente Vamos ter que atacar Esses elfos negros É melhor A renda vai ficar um pouco baixa Mesmo de início Mas normal Deixa eu ver se alguém Quer fazer acordo comigo Agora que tem um porto Sei lá Tiranóquio já tem O pacto de não agressão É Não sei Ainda não tenho visão De quase nenhum elfo Grandes magos E senhores do céu E do mar Eles são uma raça Anciã Com exércitos poderosos E uma magia Mais poderosa ainda Construída Com uma Uma grande civilização Que junto aos anões Lutou lado a lado Na guerra apocalíptica É no Forte É difícil Ler as coisas Porque passa muito rápido Mas Quando a gente for entrar Em uma batalha Eu leio com mais calma Aqui eu tenho que construir Um arete Para conseguir lutar Que é uma pena Eu já perdi um alvo Aqui Porque com certeza O threat Rabotinho Matou ele Vamos pesquisar Aqui Esse aqui melhor A força da arma Dos piqueiros Aqui já tem A força da arma De 30 Vai aumentar Uns 3 Já que é 10% É É Tá Passa turno de novo E que eles viram Um dos maiores heróis Mortais Lutarem Contra a escuridão Que tentaram Consumir o mundo Muitas Muitos milhares De anos Atrás Ainda assim Sua nobreza Tem uma Natureza De compaixão Da qual Os elfos É Já tá acabando Dentro Difícil Ler Nessa é a Mídia de turno Tá Muitos militares Tá vindo um exército Aqui deles Já pra cima De mim Mas vamos Atacar Crown de Car Agora que a gente Tem o negócio Que precisa E vamos lá Então se os personagens nobres De mais notáveis Logo seriam autococados Por um grande senso De orgulho Que iria Evanecer a sua Superioridade De poder Com sua Arrogância cega Eles apenas Conseguiram Destruir as suas Longas Sua amizade De longa data Com os anões Culminando na Grande guerra Que apenas Danificou Essas duas Raças anciãs Em se matarem Uma outra Atrapalhando Qualquer futuro Próximo Que havia Nesse mundo Tão novo Isolados E sozinhos Do mundo Eles não Tinham mais controle Os elfos nobres Estavam Encarando Um Eclipse De anos Da sua Desistência As sociedades Não mais Eram vibrantes Com vida Como elas Eram Costumadas A ser E agora Era apenas Uma Lembrança Dos tempos De glória De antigamente O tempo Dos elfos nobres Passou Ou Isso é dito Ainda assim Um imenso Orgulho Permanece Dentro deles Eles consideram A si mesmos Os verdadeiros Protetores Do mundo Antigo Eles acreditam Que enquanto A sua civilização Permanecer Viva Durante os anos Esse mundo Moribundo Nunca irá Cair em Completa Escuridão Se o esquecimento For realmente O destino Deles Eles Escolheriam Encarar Ele Com uma Uma flecha E uma espada Em punhos Defendendo o mundo Que eles tanto amaram E proteger-os Por tanto tempo E assim As hostes Brancas De Ultron Marcham Para a guerra Com suas bandeiras Soprando com o vento Pera aí Vamos quebrar Esse portão Ali Embora Talvez Nem precise Vocês Vem para cá Lifenar Vem para cá Arqueiros Aqui Águia Aqui Começa Tá Águia Vem para cá Lifenar Vem para cá Vocês Talvez É melhor Ignorar Esse portão Aí Já que tem Muito arqueiro A gente Contorna Aqui Você vai Ficar tomando Tiro de toa O que é chato Mas vai Morrer Mais devagar Do que Se eu Estivesse Indo Com a Rede Então Pera aí Vem para cá Vocês Invoca Um clone Aqui Lifenar Um trovão Aqui Aparentemente Agora Virou moda Trovejar Toda vez Que eu For gravar Deixar Ele Batendo Nos corsários A águia Que ela Aguenta Fica Tipo Aqui Que vocês Vão Conseguir Acertar Todo Mundo Que Está No Meio Da Muralha Ali Enquanto Nossa Fantaria Vai Se Aproximando Vamos Se Aproximando Aqui Também Com A Arite Já Que A 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 Pelo menos Você está Trazendo Uma Torra Esses Tiros É Morreu Esquece O que eu falei Não sabia A duração dele É Eu vou Perder Essa Unidade Se eu Deixar A Com A 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 Subir Por Aqui Tudo Certo É Bem Melhor Que Perder A Vida Inteira Da Unidade Só De Torre Já Foi Metade Da Vida Imagina Quando Chegar Os Arqueiros Fora Que a Kate ignora Todos Os Tiros De Torre Talvez Ela Perca Ela Só De Estar Vindo Para Esse Lado Os Arqueiros Estão De Prontidão Só Metralhar Tudo Que Vocês Verem Na Frente Caiu Na Minha Pegadinha Do Malandro Deixa eu Dar Uma Olhada Nessa Galera De Espada Aqui Ah Legal Os Elfos Usam Espada Não Sei Por Que Só Tinha Piqueiro De Inicio Fora Que A Armadura De É Linda Até Sem Mod Linda Mas Estão Usando Mod Obviamente Sobrevive Meu Querido Vocês Precisam Lutar Vai Pegar Os Arqueiros Ali Águia Vai Lá Que Você É Zica Se Não Atirar Flecha Eles Não Ganham 2 Vem 2 toujours 2 1 2 2 3 3 1 Jogueneiros Da Somme Eu vou subir vocês do muro aqui que vocês são ótimos combatentes corpo a corpo Realmente eu gostei muito de cidade de espada aqui Maravilha que os mods nos proporcionam For the Shadowlands Só queria entender porque os elfos nobres gostam tanto da bolacha Oreo Eles ficam falando o tempo inteiro Oreo, Oreo, Oreo Reparem Estamos próximos da vitória Por enquanto a batalha tem que estar tranquila Vamos dar mais uma olhadinha aqui de perto É, realmente lá vem o Tegovon de novo, é sensacional Tá difícil gravar ultimamente, esse Tegovon só tava atrapalhando Quando eu tava renderizando o vídeo de Bastoni lá o primeiro Crashou... Crashou não É gabar a força no meio da renderização E tipo a renderização é o que mais demora, tá ligado? Pra enviar é 10 minutos É difícil Lá atrás não tem ninguém cuidando da cidade, né? Pena que a águia não pulou sozinha Vai atrás Vai atrás Vai atrás Vai atrás Vai atrás Veja Tanto de flecha que o Alipanar está nas costas. E acabou. Só acabou porque não tinha ninguém lá atrás, então a gente ia ter que ir lá bater. Beleza, vamos pegar aqui a última cidade da província. E se preparar que o ataque deles está vindo ali agora, tentar retomar. Eles provavelmente não vão alcançar a minha cidade em nenhum turno, eu espero. Sabia que meu recrutamento está aqui no pinaco, então não vai atingir a palha em nada. Alipanar, vamos colocar para você, deixa eu ver, aqui a gente vai perder a manutenção, que é muito bom. Aumentar a renda de esposilação dos povoados. Aqui, chance de se defender de emboscada, chance de sucesso de ações de heróis, diminuída e aumenta a linha de visão. Vamos pegar esse aqui e pegar alguma coisa que melhore nossos sombrehantes. Essa aqui é a dozelelianos, sombrehantes, esse aqui. Vai melhorar os arqueiros também. Vamos começar com isso, bufando eles. Esses Teirons of Torque Caledra, eles são muito bons para flanquear, né? Eles são antifantaria, mas não tem um bônus de infantaria, não vai entender. Entendi agora. Enfim, 45 de dano de projétil, esses aqui tem 31, 28, pega dois desse, mais um cara aqui de espada. O pináculo já tem até guarnição, se vocês virem para cima está de boa por mim. Acho que não aparece mais ninguém, tipo uma cêndra, só tirar nó que permanece aqui. Vamos passar o turno. Esse senhor aí deles eu tenho que matar, então tomara que chegue perto mesmo para eu conseguir bater nele. Senhora, na real, né? Recuo, para o Torre da Luz Negra. Não está recrutando mais, estão de boa. Descubro, facção, onde cara, onde cara? A gente tem que usar o Caminhos Sombrios aqui também. Eu acho que eu vou usar, porque aí eu chego lá mais rápido, né? Deixa eu ver. Vamos usar para cá, ó. O próximo turno acho que eu alcanço ali. Guarda em público, está bem horrível. Tem dois de estabilidade. Melhorar aqui, cara ou de cara, logo para ter uma guarnição, para defender. Senão, ferrou. Ah, na verdade, falta isso aqui ainda, para fechar a província. A gente vai ganhar 3.700 de tesouro, matando essa cidadã aqui. Ela disse que não, mas é isso aí. Então as bandeiras soprando com o vento e cada guerreiro reconciliado com a morte para servir o seu propósito a uma causa maior. A proteção desse próprio mundo. Deixe os servos da destruição enfrentarem a nossa poderosa fúria. Poderosa e justa fúria. Bom, esse é praticamente o resumo da facção dos elfos. Vocês vão notar bastante semelhança com a história dos elfos negros, porque afinal é o mesmo povo antes deles se separarem. Então não estranhe se a história estiver parecida. Vamos lutar, porque senão eu vou perder meu exército inteiro. Vamos lá. Agora falando um pouco da historinha aqui, antes de começar os diversos capítulos da história dos elfos. Então a gente tem aqui um trechinho antes. A história dos elfos nobres de Ultuan é a história do mundo. Eles uma vez foram os mestres do reino mortal e as suas ações moldaram o destino de muitas terras. Entretanto, os elfos nobres agora passam por um eclipse. E seu trabalho e tarefas estão morrendo junto com eles. O império dos reis Fênix, que uma vez governou por todos os continentes inteiros, agora é confinado para os reinos de Ultuan e separado por diversos postos costeiros. As cidades, que uma vez eram vibrantes e poderosas, que ecoavam com suas eras e terras, que eram conhecidas nada menos por sua beleza e nobreza, agora apenas dá para ser observado o sangue e a fúria de uma guerra iminente. O reinado do Anerion. Anerion foi o maior e mais trágico de todos os heróis elfos. É um campeão perdido, um deus caído. Ele era o guerreiro mais poderoso na era de escuridão, com seus constantes atos de defesa. Mais amado e mais amaldiçoado por todos os reis Fênix de Ultuan. O reino de Anerion começou como um tempo de terror e dificuldades. Os portões polares, uma vez usados para andar nas estrelas pelos antigos, para pisar de mundo a mundo. Opa, peraí. Ainda não temos magia, vou deixar os piqueiros na frente aqui. A galera de espada aqui fica na lateral. Os Talos of Thor Kaleda podem ficar na lateral também, afinal eles também são bons em corpo a corpo. Restante aqui, todos os meus arqueiros, vem para trás, tirando esses aqui que podem ficar aqui na frente. A águia fica aqui para pegar o senhor deles, o Liffenar vem para cá. Vamos chegar perto ali, o que isso aqui faz? 25 de entrar corpo a corpo, mais 25 de vigor, defesa especializada contra investidas. Entendi, bom, deixei eles aí atirando. Não anda tanto que vocês já vão entrar no alcance deles. A senhora deles está ali atrás, a senhora do pavor. Deixa eu deixar em slow motion, acho que só vamos mandar nossas pantarias para cima deles. Vocês podem ir para cima dessa galera aqui. A Liffenar, vamos para cima de algum grupo aí também. Arqueiros, mira e qualquer outro arqueiro. Então, por que está aparecendo isso aqui? Apertei F sem querer? Para ver se eu apertei F para todo mundo, sem querer. Cristais negros. Cristais negros. A hora que eu apertei a tecla errada aqui para andar, acabei apertando o F. E aí as unidades ficam no modo melee. No quesito flecha, as unidades são meio superiores. Só que as dele tem ataque perfurante, então é tão difícil quanto. Eu quero ver a galera de espada lutânica, eu não vi ainda. Praticamente os espadas soturnas dos elfos negros, só que com a roupa dos elfos nobres. O meu clone pode atirar ali no senhor deles. Tá, vocês não tem modo escaramuça, né? De boa, bem-vindo para cá vocês. Águia, vem para cá. Talons, vai para cima de algum arqueiro deles aí. A franquia esses espadas soturnas aqui, ó. A águia vem pegar esses arqueiros aqui que decidiram voltar. Atira aqui, atira aqui, eles atingiram o nível de matança, isso é um problema. Mas a gente ainda vai ganhar esses arqueiros aqui. Eles atiram dano, então não compensa esses guerreiros. Manda um arqueiro atirar aqui neles. Tá vendo que para cima pode ser da general deles. Eu vou perder uns guerreiros de Torcaleda ali. O problema é que os bichinhos é difícil de correr quando está com esse negócio. A senhora ali vai apanhar um pouco, porque a águia tem o atributo lá de sangramento, né? Foca nos arqueiros. Vai ser intimado depois. A Alifenar está brigando aqui meio que sozinha, então não vou deixar, né? Caraca, eu lembro quando o Duque Vermelho estava brigando contra uma águia, que ele não conseguia ficar vivo. Aí agora essa aqui, caramba! Impressionante. Tá, correram, vim pra cá. Tem que flanquear vocês. Vai segurando aí essa senhora deles na porrada. Tirei esse Corsars aqui. Você atira esses daqui a queimar roupa mesmo. Vocês tem munição que também vem pra cá. Ignora essa galera aí. Vamos pro meio lá. A Alifenar sai daí, você não é um clone. Vem aqui ajudar a atirar o Alifenar daqui, antes que ele coa, por favor. Vamos ali ajudar. Cadê a senhora deles? Sumiu. Nada aqui. Vem pra cá. Volta aí Alifenar. A gente vai ganhar esse aqui, meu querido. Como é que você vai correr agora? Atira ali nos Corsários. Na real, esses dois grupos aqui tão quase morrendo. Fica ali mesmo. Tá, você voltou agora. Luz o clone pra atirar naquela galera ali. Correu, correu. O senhor deles correu. Acabou. Foi difícil, mas... Foi difícil, mas... No começo é assim mesmo. Beleza. Quase que nossa águia vai dar essa pra melhor. Vamos ocupar. Completamos aqui o primeiro alvo, né? Então a gente ganha aí 25 mil de influência e um dinheiro gordo. Mais 2 mil aqui na missão. Mais 2 mil de outra missão. Carão de cara destruída. Demita um decreto para a província pra ganhar mais 500. Beleza. Acho que é uma ordem pública, né? Tá, vamos olhar a Carão de cara. Pega um desse aqui que a gente perdeu. Tá, esses aqui tem projeto perfurante, diferente dos outros arqueiros. Então eu quero pegar um desse aqui também. Pelo cidade de Azúria... Não, melhores arqueiros aqui mesmo. Peraí que só dá pra recrutar 2 aqui no global agora, né? Sei lá. Uma grana gorda no global, mas pelo menos eu vou ficar com 17 unidades de cara. Agora eu viro aqui pra pegar essa facção aqui dos monolitos. Embora a minha outra esteja lá embaixo. É o outro alvo. Mais daqui 15 turnos eu tô com o alvo. A gente tem um rito aqui. Esse aqui. Que é um herói que ele pode fazer assassinatos pra gente. Esse rito só não pode ser conduzido. Otórgue um decreto. Patrulha de saqueadores em uma província para desbloquear esse rito. Ah, então peraí. Ah, é o que eu coloquei mesmo. Então, vamos passar o turno. Liberando toda sua maré de energia mágica através do mundo. Com a magia acordando através das hostes demoníacas dos deuses do caos, que vieram aclamar o reino mortal para si próprio. Conta com o inimigo que os elfos não tinham nenhuma chance, porque eles tinham uma diferença muito grande no quesito de artilharia e magia. Eles usavam apenas as maneiras pacíficas. Tá, liberando aqui. Já vou até usar um desse aqui pra caçar lá meu alvo. Quanto mais rápido eu matar, é melhor. Vai lá meu querido, tem 6 mil aqui pra gente ganhar. Corre lá. Eu poderia vir aqui pra Arganefe já também, né? Mas vamos consolidar primeiro a nossa economia, que tá horrível. Depois a gente se preocupa aí com... Outras facções. Que não é isso que estejam longe. Minha energia tá até negativa, acho que vou tentar tirar alguém aqui. Não, acho que não é só mais classes aqui, ó. Mestre esses dois aqui. Pronto. Pelo menos não tá negativa. Tem bastante arqueiro, suficiente aí pra ganhar as batalhas. Ultuan iria logo se cercar de guerra e massacre. Os elfos iriam pedir para seus deuses por salvação. Tá, agora eu vou falar sobre o primeiro dos Reis Fênix, o Anerion. A Anerion era um viajante que viajou por um grande pedaço do mundo, mas que logo retornaria para Ultuan num tempo de necessidade. Mas não dá tempo de falar uma frase, velho. Por que o turno não pode passar assim em espíritos mortais, né? É, eu sou o tempo de recargo para os arqueiros, com certeza. Tá, vem pra cá. Três cidades aqui, e com certeza vai ter Skavens depois pra gente bater também. Vou salvar aqui só pra ver se o jogo não vai me sacanear, né? Tá. Por enquanto, a resolução automática tá de boa. A gente vê tem a nomada aqui, ó. As águas dos céus. É, mas eu acho que desbloqueei isso. Ah, eu acho que eu tenho que construir um negócio lá pra recrutar, né? Que elas estão... Aqui, que eu tinha visto? Onde que foi? Eu tinha visto esses Skyhawks em algum lugar aqui. Imagina velório, não. Ué. Boguei. Ó, enfim. Que aqui não tem nada, né? No Regimento Renomado aparecendo. Um buguei total agora. Tá, já melhorei os arqueiros. Agora... Sequeadores, Carruagem, Decagão. Leões Brancas da Cassia, Mestre Fadachim, Guarda Fênix. Não. Vamos pegar... Redução de custo de recrutamento, é interessante. Ganha de experiência por turno também. Vamos pegar esse aqui, que reduz a maltenção, vai. Acho que dá pra pegar mais um arqueiro desse. 150? Ou, na real, tira um desse arqueiro aqui. Pega um desse e pega mais um... De espada. Só pelo global que dá, velho. Tá achando que era local, porque demora um turno só? Tá, então pega só um arqueiro. Pontoio da Luz Negra também vai ser uma ameaça aí... Fácil pros zelos atacar. É, só no nível 3 tem guarnição, né? Então, não... Não vai dar pra conseguir nada de ordem pública agora. Ah, na verdade, o negócio de ordem pública custa quanto? Mil. Se eu gastar mil e duzentos, mil e seiscentos aqui, não vou ter o dinheiro pra fazer depois. Então, vamos só esperar mesmo. Realizando que os elfos não poderiam fazer frente à fúria do caos, A Neryon batalhou seu caminho até a terra do santuário de Azulia. Onde ele se ofereceu no fogo sagrado e implorou para Azulia para salvar seu povo. Azulian fez sua resposta. Mas A Neryon segurou sua promessa e jogou-se a si mesmo nas chamas quentes e brancas. No entanto, A Neryon não iria morrer naquele dia. Ele emergiu sem nenhuma ferida do fogo, transformado pela magia divina de Azulia. Está saqueado a região de Hagraef. Eu não vou lá agora. A areia retorcida, aparentemente não tem nenhum exército. Mas a coluna de Hotec ali, com certeza tem Skavens. Por favor, não morra até eu chegar aí, minha querida. Qual que é o seu nome? Nelose. Não morra, Nelose. Deixa eu te matar. Aqui agora vamos tocar um negócio de ordem pública. Acho que aqui nos monolites por enquanto eu não vou cobrar tributo. Não apareceu mais ninguém que eu possa negociar, né? Tiranog, agora eu posso fazer comércio. Seria bom. Aí. A gente ganha a visão deles e consegue ver outras facções. Delirion. Você está em guerra com o Tiranog, então não devia fazer nada com você na real. Bom, aqui com a flagela de Kayne, eu queria muito pegar as cidades dele rápido, mas... Só de chegar lá vai demorar um tempo, para eu pegar a espada de Kayne, com a Lif'anar. Eu acho que eu vou pegar essa província da coluna de Hotec, vou estabilizar as duas e vou zarpar para lá. Aí pegar a província inteira de Nagarith, afinal é o nome da minha facção. Então ele emergiu dos fogos sem nenhum arranhão, transformado por Azúria e sua vontade divina. Um elfo mortal seria o primeiro e mais forte dos Reis Fênix. A Neryon começou seu reinado com uma astuciosa vitória. Fora das muralhas do templo, ele encarou um demônio, uma horda de demônios gritantes, da qual seus corações negros estavam no topo do santuário. Para que os fogos sagrados nunca fossem extintos. Tá, Vellorne foi encontrada aqui. Tá, eu estou em guerra com essa facção aqui. Eles também estão. O Threat. Eles só tem esquivinhos gravos e uma roda da morte. E um corredor letal e uma praga tempestuosa. Quantos povoados vocês tem, Threat? Só um. Eu poderia sim bater no Threat aqui já. Vou deixar essa rebelião para ele bater também, não sei. Mas é o seguinte, eu vou bater na rebelião. Vou ir pegar a cidade. Ah, essa aqui é outra facção, não é que eu estou em guerra não. Ahn, pega esse aqui, eu ia ganhar 300 experiência. Acho que dá para atacar eles de novo e atacar a cidade ainda. Porque senão eles vão ficar mais fortes e eu vou ter que lutar contra eles. Que bom que alcance. Nossa, a resolução automática está me tirando, né? Deixa eu botar o ponto aqui. Coloca aqui, coloca... Essa aqui que aumenta a linha de visão. Vamos lutar isso aqui para não perder um monte de unidade, né? Para mim, Shadow Warriors. Com o único arremesso de sua lança de caça, Anerion matou um Lord Demônio que liderava a investida. Então ele saiu pisando no corpo do demônio e ele pegou a arma do demônio e matou o resto da sua hoste abominável. A palavra era que a vitória de Anerion se espalhou rápido por Ultuan. Todos os elfos nobres pegaram um espírito em suas ações e se juntaram a ele para enfrentar os demônios na derrota. Caledor, o domador de dragões, um grande mago dessa era, jurou lealdade a Anerion e juntos eles treinaram os elfos na arte da batalha. Anerion fez com que os sacerdotes da Força de Val criassem grandes armas fortes temperadas com itimar, itilmar, algum tipo de minério, e aço. E Caledor pegou o treinamento dos magos, ensinando eles a grandes magias para banir e destruir. E isso mudou a sorte dos elfos. Com Anerion no topo de sua cabeça, as crianças de Ultuan levaram a luta até os demônios, expulsando seus campeões e empurrando seus exércitos de volta para os reinos do caos. Por quase um século a guerra se espalhou sem nenhum sinal de vitória e os elfos começaram a perder a vontade de lutar. Momentos de paz antes eram poucos. E até isso era meio corrompido pelo retorno que os demônios iriam fazer depois, que era certo. Até o implacável Anerion realizou que não poderia haver vitória. Tá, peraí, deixa eu lutar a batalha aqui, depois eu continuo, porque senão fica difícil. Queria muito que desse pra... Era só se eu colocasse o áudio por cima da batalha, né, mas ia ser bem complicado de fazer. Deu jogando a batalha enquanto fala a história. Fica aqui vocês, se a gente tem mais arquivos que eles dessa vez, não vai ser tão sofrido quanto foi a última batalha, né, espero. Eles estão vindo pra cima aí, então só vamos aguardar. Ah não, você não tirou flecha de fogo em mim. Só feiticeira fedida. Agora que temos dano perfurante nos arqueiros aqui, vai estar bem mais fácil da gente brigar com eles. Vocês vão todos aqui pra... Peraí, slow-mo, acho que eu vou flanquear direito isso aqui, né, não vamos atacar de qualquer jeito. Ok, estão recuando, mano. O senhor inimigo morreu. Isso, com certeza, nos atrará a vitória muito mais rápido. Afinal, tanta gente já tá correndo aqui, né. Atira aí nas costas da galera que tá fugindo, porque sem dúvida a batalha já acabou. Agora você me pergunta por que a resolução automática tava tanto daquele jeito, Zang? Não sei. Beleza. Vamos ocupar esse aqui. Coração da Forja é destruído e Tales of Torcalé, da região que tem domada aí. Da qual também eu não sei de onde que é. Não aparece pra mim, né, é o regimento, velho? Mistério como é que eu recruto isso. Uma hora a gente descobre. Tudo a gente praticamente precisa de ferreiro aqui, Forja Elfica o caramba. Então é só a gente construir o negócio de Forja que a gente descobre. Põe aqui Mestre do Alistamento. Acho que eu vou pegar mais um carinha de espada aqui. Acho que não vai destruir minha economia ainda. Porque eu tenho muito que ir pra matar aqui depois. Depois eu te construo isso ali. Até que a ordem pública vai ficar em menos um. Mas eu esqueço de bater nos outros ali. Tá bom que eu vou conseguir bater no exército deles. Como Caledor era o mais sábio dos feiticeiros, ele pensou numa maneira de oferecer a salvação. Ele ofereceu um plano de um vórtex cósmico que iria treinar a magia do mundo. E assim os demônios iriam cavalgar para sua fúria. Era um plano desesperado e com pouca chance de sucesso. Mas Caledor e muitos como ele pensaram nessa aposta desesperadas do que uma preferível morte lenta dos elfos. Tá, agora que a gente já pegou isso aqui, vamos tirar isso daqui. Eu queria muito conseguir emboscar ele. Só que a minha chance de emboscada tá uma maravilha, né? Eu acho que eu não tentei ainda emboscar ninguém, mas vamos ver. Tem que tentar pegar o thread primeiro. O jogo não me deu a opção de emboscada, né? Ah, beleza, Gil. Vamos lá, vamos fazendo. Não é batalha de circus aqui. Me sacaneia o que você quiser, vamos lá. Vamos testar o quão quebrada que tá essa bagaça. Quantas chances eu tenho aqui? 60%, eu tô vendo. Pô, agora foi. Finalmente, né, velho? Negareth prepara para a guerra, uma vez mais. Então, Anerion se opôs ao plano de Caledor. Chamando o conselho de desesperados. Embora em seu coração ele sabia que a guerra era invencível, o rei Fênix estava determinado a colocar um fim nela por quanto tempo mais fosse possível. Mais do que arriscar o plano do Caledor falhar. Tal era o carisma de Anerion e os poderes de sua razão, que ele certamente teria mudado a mente de Caledor. Mas, pouco tempo depois, os demônios invadiram Avelorn e... Astariel, a rainha eterna de Ultuan e a esposa de Anerion foram mortas no ataque. Suas crianças não poderiam... não poderiam ser encontradas no meio da matança. Na próxima parte eu vou falar sobre a Widowmaker, que é a espada de Cain lá. Mas, por enquanto, eu vou falar só isso mesmo da história dos Elfos Nobres. Então, na próxima parte a gente continua. É uma facção com uma história bem extensa também, como praticamente todas as raças mais antigas do Warhammer são assim, né. Tem facção que não tem quase nada de história, mas tem umas que compensa muito isso com história interminável. Ok, vamos lá. O problema aqui é a roda da morte, o problema principal. O mapa também é um problema, porque eu demoro para conseguir o mapa de boscada, mas quando eu consigo, o jogo me dá aquele mapa maravilhoso, né, que eu não consigo cercar ninguém direito. Mas, enfim, vamos lá. Se meu cachorro também parar de latir para me ajudar a fazer o vídeo, né, eu agradeceria. Na verdade tem que ficar aqui, porque aqui tem uma pedra que você não consegue andar, né. Eu acho. Não, acho que dá sim. Vem pra esse pra cá. Vem pra cá. Põe um dos Tailons aqui. Beleza, esses aqui vão ser o grupo 1. Põe um grupo de arqueiros aqui para tirar neles. A praga tempestuosa está ali na frente, né, então vira pra cá, na real. Vem pra cá vocês. A Diffenar vem aqui para tirar no Threat, a águia também vai brigar com o Threat. E os Guerreiros das Sombras... Vou deixar vocês aqui mesmo. Quem está aqui atrás ainda? Os outros Tailons. Tá, vamos começar aqui. Pausa. Tá, meus arquivos das flechas pesadas aqui, foca na praga tempestuosa deles primeiro. O restante vocês podem tirar... É só esquivar em escravos que tem aqui, né. Ah, tem os Corredores Cruéis também. Onde que eles estão? Escondidos, provavelmente estão nessa linha aqui. Tá, vocês também podem tirar aqui. Tailons pode tirar em qualquer um aí. Vai pra cima das Rataelas aqui. Beleza, a águia vem pra cima do Threat. O Alifanar pode tirar a flecha nele. Vou colocar um Clone aqui pra confundir eles um pouquinho, né. Os Piqueiros aqui depois eu quero mandar um pra cima da Rora da Morte, mas por enquanto tem outras prioridades. A Rora da Morte ela pode ser derrotada pela... Com a ajuda da águia depois. O Threat sumiu. Beleza, tô com a águia do lado dele, o Threat sumiu. Incrível a habilidade do cidadão. A praga de pistola dele tá sofrendo um pouco. Batendo no Threat a gente vai derrubar eles facinho. Se possível agora, galera aqui de flecha pesada, mina na Rora da Morte ali. Nada como expulsar uns ratinhos das nossas cidades. Tá invocando mais ratos. Vixe, meia ar que tava tomando um cacete, como eu não sei, mas ok. A Rora da Morte subiu. Ou morreu. Por meus Piqueiros estarem parados aqui. Não, tá aqui vivo ainda. O Threat tá quase morto. Morre, Rora da Morte, chata, velho. Depois que a gente matar ela, eles vão perder praticamente tudo que eles tinham de força no exército. Flash na Rora da Morte ali, por favor. O Threat fugiu? Ah, não. Eu acho que agora a Rora da Morte morreu, né? Não, tá vivo ainda. Caraca, meu amigo. 200 de vida, não morreu. Pena que eu tive que gastar tanto do meu movimento pra uma emboscada, né? Senão eu atacava de novo. Vitória, mas a Rora da Morte fugiu. Eu tô bem triste com isso. Nem o Threat morreu de vez, né, velho. É impossível alcançar a Rora da Morte agora. Acelerar aqui até acabar a munição dos meus guarda-sombra aqui, sombra-e-hunts. Falta que uma cavalaria não faz, né? Só queria mesmo ter matado a roda. Beleza, vamos executar aqui também, eu acho. Mas se bem que forçar a trabalhar aqui dá muito mais reposição pra mim, que eu tô precisando, depois dessa batalha. Acho que ainda vai dar pra atacar eles nesse turno. Não. Ai, como eu adoro esse jogo. Será que ele vai tentar voltar por aqui mesmo? Vou ficar emboscado aqui. Qualquer coisa eu pulo pro outro lado ali da coluna. Nem que sobrou muita golezares dele ainda. Só faltou conseguir atacar de novo pra acabar essa batalha. Embaçado. Vamos gastar esse dinheiro pra melhorar aqui a ordem pública. Pelo menos uma província vai ficar estável. Eles se ignoraram completamente, então eu vou voltando pra coluna ali sozinhas. Dança e potranca. É o nome do evento, mano. Que isso, velho. Isso não é mod, gente. Dança e potranca. Dança e com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Durante um baile de máscaras em celebração aval, o genitor, o salão foi esvaziada para que o Rei Fênix e a Rainha Eterna... Mas você chamou a Rainha Eterna de potranca, você vai morrer, velho. Por esse dançar. Os elogios superficiais parecem não ter fim, mas uma pergunta não quer calar. Quem será graciado com a honra de acompanhar o Rei Fênix na próxima dança? Ninguém pisca, nem mesmo a Rainha Eterna. Vai perder seis influências sobre o ganho isso aqui. Não dançar, a gente ganha a ordem pública por toda a facção. Então ninguém vai dançar, não. Se o Rei Fênix não dançar, ninguém poderá reclamar. Uma decisão inesperada, mas corajosa. Isso aí. Tá, agora aqui vamos pegar velocidade para a infantaria. Bom, tem alcance. Gostei. Tá, dessa vez eu não vou lutar, espero que eu não perca a humanidade inteira. Mano! Não, eu vou dar load, gente. Eu só venho aqui, eu vou dar load, porque não sei se vocês viram a vida do Alifenar, ela foi drenada. Beleza, então tá aqui a batalha que o Alifenar perdeu a vida inteira dele, porque praticamente ele ganhou sozinho, afinal, né? A águia tudo bem o perdeu, porque a vida dela tava baixa, mas parece que eles simplesmente foram os dois sozinhos no exército inteiro. Então vamos lutar agora, ver se a gente faz direito, né? Beleza, o Alifenar está praticamente só o chassi do Grilo aqui restante para matar. É só a questão da gente jogar flecha em todo mundo aqui também para matar. Bom, de preferência vocês aqui, eu quero que vocês fiquem aqui para vocês matarem a roda para mim logo. Guerreiros das Sombras aqui. Guerreiros das Sombras aqui, vocês aqui, mais um morrinho aqui me atrapalhando, né? Para variar. Os Talons ficam aqui. Aqui. Águia, você não vai lutar, porque quando você montar com uma unidade com pouca vida, ela não luta na resolução automática. Não sei se você tá ligado disso, mas qualquer coisa a gente ensina aí se precisar. A Leaf pode tirar no Threat. Tirando os Arqueiros deles aqui. Uma flecha, vai lá, uma flecha. Aquela flecha do que é outra. Vai lá, puxou. Não puxou. Puxa a flecha, meu querido. Não quer, beleza. Beleza que minha ordem também aqui para acertar a roda foi ignorada, né? Vou tomar uma investida de graça aqui agora. Difícil essa vida. O Threat não morreu ainda. Realmente impressionante. Roda da Morte, tá viva. Com zero de vida, hein? Olha lá. Realmente impressionante as habilidades dos Skavings. Eles conseguem ter uma unidade que sobrevive com zero de vida. Zero ainda? Zero de vida. Tomando flecha, zero de vida. Tá viva. Vai lá, águia. Como pode, velho. Threat, zero de vida também? Não, esse aqui tá com um pouquinho. Mano, what the fuck, velho. Zero de vida. Mano. Esse jogo tem algum problema comigo, velho. Não sei o que a Creative já sempre fez lá, que falou, mano, quando o Zank estiver gravando, velho, coloca todos os bugs possíveis para aparecer. Que é para ele não conseguir fazer o vídeo bom. É realmente incrível, velho. Ficou besta de ver. Threat não morreu também. Mandei o cara tirar flecha nele. Ignorou. Morreu agora. Caramba, velho. Finalmente. É, vou ter que atacar de novo, né? Se eu conseguir. Aparentemente, mesmo assim, a Roda da Morte morreu. O que é impressionante. Bom, reposição de baixas. Por que que não repõe as baixas da Águia, né, velho? Então, vamos mais... Vamos repom mesmo. Eu vou ter que lutar a batalha de cerco ali. Vou precisar de exército. Já alcança a coluna de Roteca ali, né? Tá, põe esse que pode reduzir a manutenção, que aí eu vou poder montar um exército melhor. Na verdade, eu vou atacar eles mesmo primeiro, sem problema. E o medo de perder minha Águia de novo. Será que o jogo vai fazer essa sacanagem comigo de novo? Oh, pelo menos não. O Alifenar perdeu vida ainda. É realmente impressionante, velho. Aura mágica. Essa aura dá o quê? Resistência de dano pros aliados ao alcance. Fico pobre, mas vale a pena. Vamos botar isso aqui. Aparição. Tirando um pouco da liderança dos inimigos na província. É só passar o turno pra terminar, porque o vídeo já tá bem grande. Minha manutenção desse heróizinho aqui é... É cara, velho. Moira, declara guerra. Por favor, não me ataque agora. Tô meio ocupado, sabe? Desculpa. É melhor pra fora que pra dentro. E lá vem. Declarar guerra, mais um. Acho que eu já tenho um destino certo depois de bater nessa facção do Threat. Bom, depois eu vejo aí onde tá esse... Opa, peraí. Aqueles que sussurram. Os elfos nobres da corte estão envolvidos em diversas tramóias e maquinações. Uma ferramenta empregada na execução desses estratagemas é usar elfos inferiores e acervos como mensageiros. Obviamente, quando um desses mensageiros é interceptado ou exposto, na resta da outra opção serão puni-lo para manter as aparências. Um desses mensageiros foi desmascarado. De que forma o Hreyfénix reagirá? Tá, tirando 10 de influência eu ganhei esse aqui. Ou esse aqui. Ó, esse aqui eu não quero nem ferrando, né? Porque se não eu perco ordem pública. Vamos pegar esse aqui e demitir ele. Que a gente ganha renda por 12 construções. Mesmo eu ter aumentado só 60 ali já é alguma coisa. Mas só deixa eu ver o que tem aqui na guarnição deles. Ah, não tem quase nada. Bom, gente. Mas eu vou encerrar essa parte por aqui, na campanha do Alife Anar. Então se você gostou, deixa seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar. E tchau.